A saúde é um fator prioritário na vida do ser humano. Nós estamos nesse momento com o secretário de saúde do município, Fabiano Rodrigues, que traz uma boa informação. Mais médicos para Medeiros Neto. É verdade, uma boa informação. Medeiros Neto está recebendo médicos do programa Mais Médicos para atender nas unidades de saúde. Isso é um ganho, um avanço para o município, porque esses médicos vão atuar em período integral nas unidades de saúde. Que sempre foi um desafio dos municípios e também de Medeiros Neto de ter esses médicos trabalhando no período da manhã e no período da tarde durante toda a semana. Eu estive há poucos dias conversando com o seu Nilson Costa, que tem nos dado um total apoio para que nós possamos, com todas as dificuldades que nós temos, trazer melhoria para o município de Medeiros Neto. E uma melhoria muito importante, que a gente não deve deixar de pontuar e de esclarecer para a nossa população, que o programa Mais Médicos é uma estratégia de governo federal. Todo o território nacional receberam médicos desse programa. Em Medeiros Neto já tem três médicos trabalhando e vamos receber agora, no final de fevereiro, início de marco, mais dois médicos. Ou seja, nós vamos ter cinco médicos trabalhando em nosso município. Isso é um benefício muito grande, porque será cinco unidades de saúde que terá esse profissional para atender a população. E nós ficamos satisfeitos com isso. Muito bem. Nós sabemos da realidade da saúde do município, mas como esses médicos vão ser distribuídos aqui na cidade de Medeiros Neto? É, tem três médicos que já estão atuando. Nós temos a doutora Mayelin, que foi a primeira médica que chegou, que trabalha na zona rural, nos distritos. Nós temos a doutora Moraima, que trabalha no PSF do Udurifo. E nós temos a doutora Mariolis, que trabalha no PSF do Bairro Aparecida. Esses médicos já encontram atuando, têm trabalhado com muita disponibilidade, atendendo bem a nossa população. E vamos receber também esses outros dois médicos, que também terão residência fixa aqui no município. Agora, sabendo da realidade dos médicos hoje, os médicos estrangeiros, eles vêm para aqui trazer uma boa qualidade de vida para a população, mas eles estão realmente capacitados para atender nos pós-saúde, na sua opinião, Fabiano? É, eu vejo na minha opinião que esses médicos são capacitados pelo que já se tem feito no município. Os médicos têm atendido pessoas, têm diagnosticado, têm acompanhado, têm feito visita domiciliar, e eles já têm um histórico de trabalhar em outros países, e já na medicina familiar, na medicina de saúde da família. Então, são médicos capacitados para esse tipo de atividade. E é bom também a gente lembrar que os médicos brasileiros também são capacitados, que os médicos brasileiros são médicos também, que nós sabemos que soma para a saúde. Mas uma coisa que acontece no Brasil é o seguinte, os médicos não têm aquela disponibilidade de ficar de segunda a sexta nos PSFs, no período integral. E os médicos desse programa, eles só podem trabalhar no PSF, na manhã à tarde, eles não fazem plantão. E nós temos aqui no município o Hospital Municipal. E nós temos o doutor Edivaldo, que é anestesista, clínico geral, que contribui muito para a nossa cidade. Nós temos o doutor Francisco, que já trabalhou no PSF, já deu plantão no hospital, e a gente tem muita credibilidade no trabalho dele também. E a gente gostaria muito que ele voltasse a trabalhar conosco, dando plantão no hospital, porque é um médico que eu falo de toda certeza que eu entrego a minha vida a alguém da minha família para ele cuidar, porque é um excelente profissional. Nós temos o doutor Wilson, que além de ser médico plantonista, é um médico que trabalha também no grupo de rancionismo, que é uma pessoa de grande satisfação, atende bem as pessoas. E temos também outros médicos que trabalham aqui conosco, que só contribuem para a melhoria da saúde do nosso município. Eu acho que quanto mais médicos nós temos para Medeiros Metro, é um ganho para toda a população. Ok, muito obrigado a você pela participação aqui no Medeiros.com. Eu que agradeço, mando um grande abraço para toda a população, e que nós possamos acolher os médicos estrangeiros, os médicos brasileiros, e que a gente possa, juntamente com a gestão, melhorar a saúde cada vez mais, porque a população precisa de saúde e qualidade. Saúde com qualidade para Medeiros Metro.